Fala galera, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, adivinha onde o Valdecir Santos do canal Raiz da Minha Terra está nesse exato momento? Se você falou na plantação de fumo, acertou galera, estamos aqui. Galera, eu achei interessante mostrar para vocês essa plantio aqui de fumo. E a florada, olha que coisa legal. Eu não tinha visto ainda a flor do pé de fumo. Olha, que coisa linda. Isso aqui. Cuidado contra. Coisa linda galera, plantação bonita. Olha, até lá em cima pessoal. Show de bola. Deixa eu aproximar, tem um pasto lá em cima. Invernada. Show de bola. Tudo chinelo ainda galera. Terra bem macia, bem fofa. Que legal. Engraçado pessoal, que alguns pés estão florando. Eu não sei, não sou conhecedor da cultura do fumo. Mas, eu creio que primeiro ele faz a florada para depois estar bom para a colheta. A colheta pessoal, é a folha. Vou mostrar aqui de perto. Deixa eu fazer aqui, voltar um pouquinho. A folha é quebrada assim. Quebrada, lascada, como se lasca uma folha de couve. As folhas quando estão amarelas para... Olha que largura dessa folha aqui. Olha. Vamos, Vardivino. Meu irmão gritando lá no carro. Sair com criança da problema por causa disso. Uma galera que show de bola. Massa, massa, massa para caramba. Deixa eu mostrar aqui para cá. Sertão. Olha. Coisa linda. Olha. Um lugar aqui que não tem flor. Que a gente só encostar na folha, ela já quebra. Olha a estradazinha. Esse bicho, formiga e puxa-saco, tem em tudo quanto é lugar, pessoal. Olha a roça de milho, a coisa mais linda. Mostra aqui. Olha. Roça de milho secando. Aqui mais verde. Aqui mais verde. Os casinhos aqui. Eu gosto desses lugares. Olha. Ah, que bacana. Estradinha aqui, ó. Muito bonito. Mais aqui atrás. Mostrar o trigo. Plantação de trigo aqui, bem bonita, né? Olha a plantação de fumo, coisa linda. planta. Plantação de trigo. O trigo está madurando também, quase já. Codorna cantando Codorna não é Iambu Chororó Galera, gostou do vídeo? Senta o dedo no like, se inscreva no canal Venha fazer parte dessa família Que só cresce dia após dia com as graças e bençãos de Deus Um abraço a todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo galera Fui Um abraço a todos inscritos do canal